Fala galera, beleza, estou de volta para mais uma parte de McPixel, eu parei no capítulo 2, foi? Capítulo 2, então o Thiago está aqui de novo, fala aí beleza, então, só que ele não vai participar muito, Beaten Unplayed Vamos nessa coisa, eu não preciso de usar o teclado, eu estava com a mão do teclado Baby boom, baby boom boom, yo like a party party, eu achei que é bom, bom Que isso aqui, velho, pega o passarinho, tá aqui Salvei? Uma árvore explodiu, velho Por que eu preciso salvar uma árvore, me fala Senão as pessoas vão morrer, né Claudinho, o que é isso, é uma arma Pega isso e dá um tiro no cara que está aqui O que aconteceu, me fala, por favor Zoológico tem a mesma formação do que a piscina no vídeo anterior É, isso aí Vou enfiar esse troço No rabo do cara, no rabo do cara, no rabo do cara Enfio no rabo do cara Na girafa No rabo do cara Na girafa Viu, funcionou Viu, ainda bem que eu não segui sua dica Eu passei de um Qual é a graça de ajudar a coisa pra girafa comer É muito mais legal que a água no rabo do cara Meu Deus, o que é isso aqui, pega isso aqui Peguei a bomba Faz uma coisa Perdi Acabando no meio da floresta Esse troço está ficando cada vez mais bizarro, velho Toma Salvei? Meu Deus, o que eu tenho que fazer nesse troço, cara? Eu não vou fazer o óbvio Mas isso é muito óbvio, cara Que? Era pra ele apagar o fogo Véi, esse troço é muito louco, bicho É uma parada muito doida, mano Para de tentar falar essa parada Me doido, você não sabe Enfio o passarinho Hã? 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 Que? Meu Deus Eu peguei a faísca Mexe na TV Tá bom Enfim, né? Bom, a bomba está aqui dentro O que é isso aqui? What the fuck? Me fala Eu não estou pedindo para você se expressar com a sua face Estou pedindo para você me falar Abre a porta Pega a bomba e fica no cara Tem que dar um jeito Ah, é só pegar a televisão e jogar lá dentro É, você vai colocar a televisão dentro da bomba A bomba vai explodir E a televisão vai ficar intacta, sabe? E vai salvar o dia Exatamente Ai, salvei pelo menos? Não Lógico que não O que você está fazendo? Ele está num puta barulho aqui Ah, foi mal Foi maldito Tá, agora Mexe no cara A bomba está com o cara Pelo menos parece Ótimo Mexe nesse troço aqui Gente Como? Você está ficando muito louco, cara Muito doido Muito doido Muito doido Pega a TV Abre isso aqui Joga aí dentro Nossa, cara Que viagem Meu Deus do céu, gente Tá, é agora Mexe com o comandante aqui Pega o chapéu dele O que é isso aqui? Ah Claro Ah, lógico Era só mijar no fogo É lógico isso A casinha Bom, a bomba está com o cara Então o que eu tenho que fazer? Abre a porta Meu Deus, véi Eu não acredito nisso, cara Que coisa louca Eu consegui bônus Pera aí Bônus Bônus round Uh Ah, de novo Esse aqui Pra que serve bônus round? Serve pra nada Tá, agora Mexe no cara Mexe nesse troço Não é O que eu tenho que fazer aqui, cara? Só falta esse Mexe na planta Vamos pro próximo Sem comentários Vamos lá Beaten Unplayed Gente Um campo de futebol É claro Ah, eu lembro desse campo de futebol aí Infelizmente eu achei Boom, chacalaca É a paradinha do Monarque Boom, chacalaca O campo de futebol eu sei porque eu lembro do Leão Provavelmente aqui eu vou lembrar todos É só pegar a bola E taca lá pra fora Taca Taca no gol, então Isso Obrigado Esse aqui eu lembrei Não teve graça nenhuma Supermarket Que o Leão falava que era Eu tenho que parar de falar do Leão, véi O que eu tenho que fazer? Pegue isso Definitivamente não era isso Que eu tinha que fazer, cara Definitivamente não O que é isso aqui? Tá, pega isso aqui Enfia No rabo dele Gente Gente Qual o problema desse cara? Ele vai lavar o cara Que tá na tatuagem Ah, não, véi Cemitério agora Meu Deus do céu Não, 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 não Calma aí Mexe na lápide Aqui eu acho que eu lembro Tem que mexer na lápide Tinha que pegar o negócio Que tava no chão E mexer na lápide Era exatamente isso O barquinho O navio Ou sei lá Que merda é essa Pega a boia Eu me salvei, cara Não interessa o barco Eu me salvei Foguete agora A farsa do homem na lua O que eu tenho que fazer? Abre Tá ficando sem graça No outro vídeo Tava bem mais divertido Eu também tô morrendo de sono Pega isso aqui E dá na mulher Isso aí Bebe tudo Pronto É, lógico Mas é claro Que a bomba Era o troço verde E se a mulher Tomar a lua Não ia morrer Ela simplesmente Ia ficar com a barriga gigante Pega a bomba Não, cara Não Pega isso aqui O braço do zumbi Chuta a lápide Isso Aí joga ali dentro Pronto Era isso que eu tinha que fazer Maldição Eu lembro Casa do leão Casa do noel Vocês já pararam pra pensar Que o nome leão Encontraram Então leão É noel Pega a âncora Exploda o barco Cara, eu tô Ai, Jesus Joga esse troço aqui 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 Funcionou? Eu não sei O que eu tenho que fazer E eu tô com sono Eu tô com sono E é muito ruim Pensar com sono Ah, aquilo ali Era uma lâmpada Por que diabos Teria uma lâmpada Que não ilumina O banheiro Me fala McPixel do inferno Mexe no cara Pega a bomba Pega a bomba Pega pra fora Pega na boia Na âncora Gente Gente Que? O que aconteceu? Eu chutei a âncora Pra fora do barco Bebi o líquido Da parada E a âncora Voltou pra minha cabeça Tipo, como assim Cara? Ready Load Space Invaders O cara fez dedo Pra mim Por que diabos Ele fez dedo Pra mim Ai, McPixel Pega a bomba Não é pra você chutar É pra você Pegar Inferno Eu não sei por que Que eu tô bravo Mas eu tô Pega isso aqui E joga fora Lá pra fora Joga aqui dentro Ou melhor Lá fora Meu Deus Que coisa louca Ah, loucura 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 O que eu tenho que fazer Aqui, véi? Cara Eu não sei O que eu falo, cara Não tem o que falar Pega o sabão Enfia nesse troço aqui O que eu tenho que fazer Vem, véi? Vão, McPixel Tá bom Pega o sabão Porra Eu cliquei Cliquei sem querer Vão logo Pega o sabão Enfia aqui Na bomba Não é pra você Chutar Essa bomba Maldição Mexe no cara Você viu? Tá, o Thiago Tá aqui Ele também não Meu Deus Que coisa louca Eu já passei Por todo Bitten Então vamos Pro próximo Agora Vamos ver se o outro Fica mais legal Capítulo 3 Maldito Que isso, véi? Darth Vader Batman Wily Meu Deus Do céu Que coisa louca Chuta o velho Ah, é aqui embaixo Ótimo E agora? Chuta o velho O que eu tenho que fazer, véi? Ah, beleza Meu Deus Que coisa Ah, round one Ok Save the day Mac, pixel Save the day A lua Eu vim parar na lua Só falta o último Ser no sol agora Pega o astronauta A lua explode E se racha no meio Muito legal esse jogo Cara, é muito real também É uma coisa que acontece Em todo dia Uma bomba na lua O detalhe A bomba acesa Com fogo Estava dentro De uma lava roupa Com água Mas ok Balão Vamos nessa agora Calma Pega esse troço Joga na cara do cara Joga na cara do cara Isso Como assim, cara? Não era mais essas defeituantes Todo mundo morreu É só o verde Meu Deus do céu É um secador de cabelo Isso Seca ele É menos óbvio Não, é menos óbvio pra você Não pro jogo Lógico Mansão milionária Vai no bandido Vai no cara Como assim? Cara Como assim Velho Gente, eu não sei Quem foi o animal Que inventou esse jogo Mas o cara Não tem um cérebro Na cabeça Mas o cara Está de parabéns Isso sim Esse jogo Ficou muito doido Tá, o cara Ficou muito maneiro Joga dentro de uma cratera Dessa Joga na bandeira Aí eu fui Aprendeu É assim que se fala É muito doido Muito doido Nem vem Nem vem É muito doido Pega o cara E enfia ali dentro É exatamente isso Que eu pensei Mais doido Que merda É essa, véi Sério mesmo Ah, Jesus Eita, soprei Foi mal Pega isso aqui E dá na cabeça Eu odeio Quando ele chuta A bomba Cara Eu odeio Porque ninguém Faz isso no mundo Pega a bomba É pra você O que eu tenho que fazer, véi? Vai pra lá, palhaço Não tem outra opção É o palhaço Ou é o arco de fogo A lua agora Eu acho que eu já sei O que eu tenho que fazer Pega a bandeira primeiro Pega a bomba E dá pro cara Aí você chuta ele Ele vai sair voando Boa ideia Mas fala Fala de novo Que ninguém ouviu Pega a bomba Dá pro cara Aí você chuta ele Ele vai sair voando Com a bomba Que genialidade A montanha, véi Eu Uma bombinha delas Consegue fazer a montanha Explodir Você tá zoando que era Pra fazer isso Desde o início, né? Não Não era Cara Cara, esse troço Tá começando a se tornar Impossível já Como que eu salvo Dia no circo? Me fala Eu não sei O que tem que fazer Aqui Você está zoando com a minha cara Tudo bem Tudo bem, vai Eu tento fazer o que eu falei Pega a bomba E dá pro cara Eu sou um gênio, cara Eu salvei a lua Mas a terra foi explodida Muito bom Eu sou um gênio Deixa eu usar Vai logo Vai logo Fala logo Dá um chute na coisa Não dá Pra sair a bomba Aí você pega a bomba e dá pro cara Não dá Poxa, só tinha mais um A montanha agora Vamos salvar a montanha Mas tenta Mas tenta Dá um chute no cara E depois dá um chute no cara Quê? Ah, acho que eu já sei o que é pra fazer ali Eu acho só Dá um chute na coisa E depois dá um chute no cara Dá um chute no cara primeiro Se eu apertar aqui já era Mas se eu clicar no cara também já era Por que já era? Porque ele vem trepar comigo Aí você vai na bomba Não dá Ele tem que trepar com a bomba Que ele vai subir em cima da bomba E vai explodir nele Ai, ai Calma aí Vamos lá Aqui eu acho que eu tenho que pegar o secador de cabelo Que não está ligado em nada E dar um chute nele Gente Merda Vamos lá O que eu tenho que fazer aqui, véi? Eu não quero mais viver, cara Eu não quero mais viver Não é pra eu chutar a bomba Será que eu vou pegar aquelas naves espaciais que estão passando lá atrás? Gente O que eu tenho que fazer aqui, véi? Minha genialidade inspirou, cara Aquela que você nunca teve, né? O que eu tenho que fazer? Não tem onde clicar nesse troço É o que? Posso tirar esse vídeo? Pô, então, é o seguinte Pelo que eu entendi O Kilmer, ele está muito puto Ele não vai falar mais nada, sacou? Então, é... Eu vou encerrar o vídeo aqui Para as pessoas Não Fala, cara A gente está aqui ainda, tá? É que ele não está falando nada Fazenda Ok Acho que já me deu para recuperar um pouco Mexe no... Salvei? Ah, gente Vamos lá Me recuperei Agora sim Vamos lá Prisão de segurança máxima Vamos nessa Agora eu vou passar disso tudo E vou arrebentar com todo mundo nesta merda Vamos lá Primeiro eu pego uma foto minha Por que diabos tem uma foto minha na prisão? Gente, que merda está acontecendo? Com esse troço Navio pirata Tá, ok Tem um pirata com perna de pau Tem um... Pega isso aqui Não, enfia aqui Para de beber É um homem ou uma mulher? Homem, eu acho Para de beber Eu só... Ai Ah, o Batman Um farol Batman Não, não, não Não, não Está descendo isso Que bosta, velho Que bosta, velho Pelo menos eu descobri como é que passa essa cena Zinha chata Para caramba Calma Calma, você Você Não, não é você MacPixel Out of memory MacPixel Pega galinha e dá galinhado No velho Igual aconteceu no show satânico Gente, que merda é essa, velho? Que bosta é essa, velho? Pega o cara Dá um chute no velho Prisão de segurança máxima Pega o beliche Dá uma belichada na cabeça dele Que merda é essa? Que que você fez? Que que você fez? Gente Que merda Pega essa rola Isso porque Isso porque O navio continua andando Afundado É, tipo isso Pega isso aqui Pega o Batman e me enfia na bomba Tiago falou para pegar o Batman e me enfiar na bomba Pode ser uma boa ideia Pode ser uma boa ideia Uma indústria O que que eu tenho que fazer nesta merda? I don't want to say anything Fuck thank Chuta o velho Pega galinha e atravessa a rua A bengala do velho Ui Gente Isso é muito viajante, cara Eu acho Eu jurei que ia ver um carro explodir Eu sei lá Alguma coisa Mas Não sai um troço Mexe no elefante Ai, que saco Que que eu tenho que fazer, velho? Não tem nada ali pra mexer, capeta Vai, Capitão Gancho Do inferno Pega isso e dá pro Capitão Gancho Gente Por favor Me fala uma coisa Por quê? Só me explica Por quê? Só isso que eu quero saber Ai, ai, ai Vão logo Eu salvei Não salvei Vão, gente Eu salvei Eu não salvei Esta merda Não, explodiu Agora O que que eu tenho que fazer? Mexe no velho Dá uma bengalada no velho Meu Deus Meu Deus Que merda Gente Qual o problema Nesse jogo, cara? Que capiroto é esse, velho? É porque o Thiago não viu Se ele tivesse visto Ele ia rir pra caramba, tá? Joga no velho O que que eu tenho que fazer Nessa fazenda maldita? Mexe no vulcão No canhão Ah, não Mas é claro O navio não explodiu Mas simplesmente Porra, Batman Você também não, né? Ah, não Não, não Não, não Não, não Não, vai dizer Cara Eu não quero mais jogar Esta merda Eu não quero mais viver Eu cansei Da vida Tá Eu cansei Aí Vai jogar Tetris Ok Pega a vaca Vai lá no elefante Como assim? O que que aconteceu? Eu quero entender Você não entende A merda do jogo Não tem lógica nenhuma Não tem explicação Esta bosta Clica no cara Gente O que que eu tenho que fazer Véi Só falta isso Deixa nesse painel É no de cá, animal Tá, eu errei Não salvei Aqui, eu já mexi nesse troço Ô, saco Que saco, velho Eu errei de novo Não salvei A merda do troço de novo Esta perna é mais escura Ô, gente, mal Cheguei aqui Não fala o que eu faço Só ela O que que você fez? Eu errei 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 Tô Tão lá Oh, sei Aqui Eu sou Eu sou Eu sou Não dá Eu sou Preocita Eu vou passar Quando eu passar eu volto Ah, você tá zoando, cara Quando eu falei assim Quando eu passar eu volto Eu tentei uma vez e consegui Maldição Agora eu vou ao último também Vou passar desse capítulo inteiro Só de raiva nesse troço Toma aí, seu maldito Oh, saco Agora eu fiquei puto de novo Vamos nessa Ai, Jesus Claro Nuvens, eu vou tá nas nuvens agora Eu tô com Jesus aqui Dá um chute em Deus Não, mexe na TV Explodiu o céu Né Isso é super normal Agora eu vou pro inferno Eu fui expulso do céu Obviamente Agora eu vou pro inferno Agora eu tô com um capeta Na minha frente Joga aqui dentro Do caldeirão Joga Que que é isso Aí o inferno explodiu Também, né Mas é uma coisa super normal Que acontece quase todo dia Ok A casinha agora Vamos nessa A casinha O telhado da casa Chuta ele Pega a antena Enfia no rabo da vaca Que a bomba tá ali Exatamente Agora vai explodir a vaca Aí vai passar a televisão Na vaca Vai pa... A baleia agora Pega o moleque Era o Pinóquio, velho O que que o Pinóquio Tava fazendo De uma baleia Maldição Ai, Jesus Pega os troços E enfia no rabo do cara Na cara Também serve Não Eu acho que esse vídeo Tá ficando grande demais Ninguém vai assistir Olha, Thiago Olha, olha Olha É um Creeper É um Creeper É um Creeper no jogo Ele é a bomba Ele é a bomba Ah, tá Ele é a bomba É você ter que matar, cara Eu tenho que matar o Creeper Exato E agora, no céu Vem cá, vem cá, vem cá Agora você vai ficar aqui Pra me ajudar também Que eu já tô puto Pega o dinheiro E joga na TV Dá o dinheiro pra Deus, cara Não É o Disney Boa, essa é boa Agora eu vou pro inferno Mexe no rabo do capeta Boa, essa Massa, massa Ah, eu acho que eu já sei O que eu tenho que fazer Ótimo Chutar o cara Não adianta Ô, caralho Eu fico Esse troço me irrita Pega esse troço aqui Dá pro Pinóquio Chuta esse troço Eu não sei, velho Eu não sei Eu já devia ter acabado o vídeo Cara Chuta o Creeper Eu não vou acabar o vídeo Agora eu vou passar Esse capítulo todo também Você vai ver Você vai ver Pega o dinheiro E dá pra Deus Chuta e dá Isso aí Desculpa aí Toma esse dinheirinho Que, velho Como Viu Era tudo por causa do dismo Deus é ganancioso Viu É Pega esse troço E dá pro capeta Sai Como assim, cara Pega a antena Coloca aqui Eu enfiei, passa Televisão nela Tiago falou pra enfiar A antena na vaca Só que não deu muito certo Não Joga isso aqui no pirata Gente, velho Que bosta, velho Que merda Isso, cara Meu Deus do céu Ai, Jesus Vamos lá Mais um aqui Abre a porta Não dá Chuta o velho Não dá Pega isso aqui E joga aqui dentro Ai, meu Deus Velho Que A dança da chuva Salvou o dia novamente Novamente? Já salvou alguma vez? E agora? Não tem o que fazer aqui Dá na perninha do Creeper Você entendeu alguma coisa? Cara, é verdade Dá um chute nisso Eu já joguei Eu salvei? Como assim, cara? Meu Deus O que tem que fazer? Mexe na vaca Eu acho que foi a única coisa Que eu não mexi ainda É, né? É a vida Eu odeio Quando você chuta A merda da bomba E agora? Coloca na outra perna Coloca na outra perna Não dá Era isso que você tinha feito antes, animal Não deu certo Vamos pra baleia Fazer o que? Au Só não deu certo Ah, já sei Eu tenho que pegar aquele pozinho E colocar na garganta dela Pra ela espirrar tudo Ou tossir Ou sei lá O que eu tenho que fazer aqui, cara? Eu já fiz tudo isso, véi Não dá Vamos pra baleia agora Nisso, senhor fale Vamos pra baleia Lógico que era isso Vai explode também Salvei Maldição Vamos Último agora Vamos lá Acho que esse da baleia Foi o único Que foi realmente lógico Sabe? É, verdade Mas não a lógica do jogo A lógica Da vida Não, cara Na verdade, não Teve outro Que eu peguei a bomba E joguei pra fora do estádio Lógico, né? Ó Parabéns Não É claro que era isso Que era pra fazer Então tá Então tá Então dá joinha Tá bom? Que eu acabei essa merda Eu acho que eu acabei O capítulo 3, né? Ou não 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 acabei Mas enfim O vídeo vai acabar Tá bom? Isso aqui Já beaten, beaten, beaten Então Agora só falta o capítulo 4 Que vai pro próximo vídeo Então é isso aí Valeu, falou Abraço Até a próxima Falou, gente Beleza Assiste os vídeos Massas aí É isso aí Falou Vídeos massas Então é isso aí Valeu, falou Abraço Até o próximo vídeo Joinha favorito Se você gostou pra caramba Se inscreve no canal Aí embaixo Porque Provavelmente No próximo layout Vai estar na diagonal Porque o YouTube É uma merda Enfim Se inscreve no canal É Joinha favorito Compartilha Se você gostou pra caramba Isso ajuda brutalmente Muito fodasticamente Então é isso aí Valeu, falou Até o próximo vídeo Tchau Oi, 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 oi Oi, 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 oi